O carnaval tá na rua, vamos festar e o povo todo já chega Vamos dançar, já esperei o ano todo por esse dia Até minha festa vai começar e a galera já chama Pra desfilar e a patucada no morro já vai tocar O samba e reino do ano é a alegria e a nossa festa não vai acabar Olha o Piero a chegar, essa lágrima vai secar Quando a colombina mostrar que veio pra ficar Pede um moleque e canta a desfilar Bassista ajeita a roupa para brilhar A escola toda desceu pra encantar O ano inteiro só por um dia E a minha vez vai chegar de me mostrar Meu coração acelera, não vou voltar Minha emoção vai pra pista e a galera que esperou vai aclamar Olha o Agobô! O Agobô e o Tamborim Recorrego e o Surdão Mestre Sala e a Cachaça Já não falta mais ninguém O carnaval tá na rua, vamos festar O povo todo já chega, vamos dançar Já esperei o ano todo Por esse dia A minha festa vai começar E a galera já chama A desfilar E a patucada no morro já está tocado O samba e reino do ano é a alegria E a nossa festa não vai acabar Pede um moleque e canta a desfilar Bassista ajeita a roupa para brilhar A escola toda desceu pra encantar O ano inteiro só por um dia A minha vez vai chegar de me mostrar Meu coração acelera, não vou voltar Minha emoção vai pra pista E a galera que esperou vai me aclamar Que a minha festa não vai acabar Que a nossa festa não vai acabar Que a minha festa não vai acabar